Aleluia, Glória a Deus, eu sigo a presença dele aqui Tá ferido, tá magoado É tanta dor que já não cabe dentro do peito É desistir, tá perdendo a fé Parece que o Senhor te abandonou Deus não te abandonou Ele está com você Sempre pra te ajudar Ele faz o impossível pra te abençoar Ação que se mudou, faz ele se durar Ele faz uma chave pra você passar Enquanto você se deseja ser mais de eu temer O poder dos unidos que se entra com você Ele tira uma mancha pra você beber Até o redinho que escreve com seu poder Não passa se deseja ser mais de eu temer Deus é tudo Ele está com você Quando tudo pra te ajudar Aleluia, Ele está pronto sempre Sempre pronto pra te ajudar Aleluia, Glória a Deus Chore, mas chore, eu sigo a dele Glória a Deus Jesus, eu tenho remédio Pra assarar a tua dor Aleluia, pra secarrizar a tua pedida Porque está machucando ele Aleluia Está chorando Está machucando Está machucando Está sem rumo, mão do arco A deriva Quer desistir Está perdendo Está perdendo a fé Se não for mais de eu temer Se não for mais de eu temer Ele tem mais de eu temer Pra você passar Então passa se deseja ser mais de eu temer Então passa esse deseja ser mais de eu temer Bate a pessoa no ar Passa com que o mundo Põe mais de eu temo Se não for mais de eu temer Ele tem mais de eu temo Passa de um pra você passar Então passa esse deseja ser mais de eu temer E como eu sou viva, eu te digo pra você Que ele tira uma naocha pra você Viver até o tempo que você tem Estão no seu poder Então passe-se de zero, vem com você Ele faz o nosso fim, vai estar a estruar Fazer-se do nada, ele faz o nosso abri Pra você passar, então passe-se de zero E como eu sou viva, eu te digo pra você Que ele tira uma naocha pra você Viver até o tempo que você tem Estão no seu poder, que eu possa ser de zero É com você Amém!